Olha aí, limpou bem, olha o golaço! John Sanchez! Que golaço, hein, cara? Agora bem trabalhada, pé em pé, aí o passo do Edu, Edu de primeira, aí o Sanchez, ó, limpou bem, virou lá, com foguete no canto. 1x0, vitória aos 10 minutos, vamos! É isso aí, cara, vamos lá. Esquece a recuperada logo na temporada, esquece a reação rápida, antes que a diretoria decida pela demissão do John, cara, que é o que eu não quero. Tá passando o Edu, mas tá muito marcado aqui, cara, esse bolo tá muito fechado, olha aí, agora tem espaço, Edu de primeira, calma!